A sessão ordinária desta quinta-feira iniciou com um acordo de lideranças, onde ocorreu a participação do programa Todas Seguras, onde foi abordado o tema o combate à violência doméstica, uma causa de todos. Durante a manifestação, a gestora Célis Frisso falou das atividades que são desenvolvidas desde 2018, sendo que três pilares são as bases de atuação, conscientização e apoio em diversas empresas da cidade, cursos de qualificação profissional, que já beneficiou mais de 300 mulheres, além da venda em parceria com o comércio de copos personalizados, que gera recursos para a manutenção das atividades do projeto. Aqui nessa casa, nós temos 23 vereadores e vereadoras e olhando as estatísticas de aqui do Rio Grande do Sul, somente de 2024 até abril, nós tivemos 22 feminicídios, ou seja, é praticamente o número de vereadores e vereadoras aqui dessa casa em mulheres mortas. Imaginem mulheres mortas aqui nessa casa, simplesmente, a gente fala pelo fato de serem mulheres, na sua grande maioria vítimas do parceiro ou do ex-parceiro, e também na sua grande maioria por não terem aceito o fim de um relacionamento. Na sequência, os parlamentares aprovaram em regime de urgência a moção de apoio à extinção da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da ação civil ordinária de autoria da OBRS, que tramita no Supremo Tribunal Federal desde 2012. A ação judicial busca comprovar a quitação da dívida, havendo inclusive análise técnica pericial de documentos, dando conta do excesso da mesma, bem como da quitação total ou substancial. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que inclui a festa do Sagrado Coração de Jesus no calendário oficial de eventos de Caxias do Sul. A proposição é do ex-vereador Nelson Ascioli, que destaca no documento que a Igreja Católica dedica o mês de junho para a celebração, comemorado na segunda sexta-feira do mês de junho. O evento reúne centenas de fiéis durante as missas que ocorrem durante três dias e antecedem a confraternização no Salão da Comunidade do Bairro Cruzeiro. Também na sessão ordinária, foi aprovada a autorização para o Poder Executivo realizar permuta de áreas para viabilizar a implantação do binário da Avenida São Leopoldo. Sem ônus e contrapartida, o município irá utilizar o terreno urbano para aprimorar a mobilidade urbana, sendo que o atual proprietário irá receber duas áreas, uma no bairro Exposição e outra no loteamento Vila Francisco Pese. No espaço do grande expediente, o vereador Sandro Fantinel falou sobre os deslizamentos de encostas da Serra Gaúcha e o impacto da vegetação e das árvores. A retirada de árvores é muito simples para o tamanho do problema. Outras variáveis são muito mais importantes de se resolver, como o declive e a drenagem. O que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores? Que o Fantinel não estava certo e não estava errado. Essas são as palavras do engenheiro. Ele disse que, em partes, em partes, eu não estava errado. A vereadora Marisol Santos falou sobre fake news envolvendo as tragédias climáticas no Rio Grande do Sul e o trabalho desenvolvido pela Casa na comunicação e no auxílio para a comunidade gaúcha. A gente falou muito sobre informação oficial, que eu acho que isso é importante, né? Às vezes, nesse momento em que todo mundo está muito pressionado, está muito assustado, está ansioso com toda essa situação, o quanto é importante que a gente busque fontes oficiais. Porque estamos todos nervosos e, às vezes, a gente acompanha um vídeo do vizinho, de um amigo, de alguém que a gente nem conhece e que, obviamente, que na maior parte das vezes, sem uma intenção ruim, mas acaba alarmando, contando para as pessoas alguma situação, desabafando, que nos assusta ainda mais. Então, como é que a gente sabe o que é verdade e o que é mentira? Então, o que nós quisemos trazer hoje, o que eu trouxe no grande expediente, foi muito disso. Quais são os locais oficiais que a gente pode buscar? Tchau, tchau.